Olá, hoje vamos mostrar um projeto que oferece a prática de natação gratuita para crianças e jovens com transtorno do espectro autista em Florianópolis. É o Aquário Especial, com muito aprendizado e estímulo ao desenvolvimento. Ponto Orde está no ar. A piscina infantil é aquecida com temperatura entre 29 e 30 graus, ideal para eles aproveitarem ainda mais a aula. O atendimento para pessoas com transtorno do espectro autista ocorre três vezes por semana para três turmas. Christian está retornando hoje à atividade aquática e está super empolgado. Como ele está de férias, nas férias ele costuma acordar mais tarde, mas hoje ele já pulou cedo. Pai, hoje tem natação no Lira. Eu disse, então vamos lá, vamos pro projeto. A alegria em casa foi contagiante. Ele é um dos primeiros a entrar na água e a experiência começa com muita integração e diversão entre pai e filho. O intuito dessas aulas é trabalhar desde a adaptação ao meio líquido até o aprendizado dos estilos, respeitando o desenvolvimento individual de cada criança. João participa do Aquário Especial há três meses. A mãe dele já percebeu ótimos resultados. Antes ele não mergulhava. Ele está criando coragem para botar a cabecinha embaixo da água, de vez em quando. Ele se empolga em botar a toquinha, o óculos, que antigamente ele tinha bastante dificuldade para botar qualquer coisa na cabeça, chapéu, toca. E quando eu falo, ó, amanhã é dia de natação, ele já fica ansioso, já fica esperando pela natação. Ele faz duas terapias antes de vir para a natação e a natação é o motivo do acordar. É o motivo para se empolgar, assim. Bora pra água? Bora. Bora? Então vamos. Bora. Cada aula tem duração de 45 minutos, com materiais e ambiente devidamente seguros para este público, com professores e pais ou responsáveis, trabalhando em conjunto com metodologia diferenciada. Como é que foi criada a metodologia para o projeto? Nós temos conteúdos que são necessários ser ensinados para a criança sobreviver na água. Então tem os conteúdos de sobrevivência, tem os conteúdos de técnica dos próprios nados e também tem os estímulos sensoriais, cognitivos e de comunicação e de socialização. Então a gente faz uma avaliação com a criança junto com o seu responsável antes de começar as aulas. E a gente percebe com a conversa, com a análise da criança na água, em que nível que ela está. Então nós temos nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Cada nível tem as suas habilidades que incluem entrar na piscina, usar o óculos, usar a touca, cumprimentar o professor, cumprimentar o colega e fazer bolinha na água com a boca, com o nariz, conseguir flutuar ou bater a perninha. Então cada criança está no seu nível. Porém nós temos 8 alunos na mesma turma, são 3 turmas. Os 8 alunos estão ali dentro da água. Cada um no seu nível, nós temos um conteúdo para ser trabalhado. Por exemplo, controle respiratório. Então a gente passa as atividades com esse conteúdo, com o nível de dificuldade de acordo com a capacidade de cada criança. Vai muito do olhar de vocês para esse atendimento mais individualizado então? Sim, cada criança tem o seu tempo de aprendizado, a sua forma de compreensão, a sua forma de comunicação. E o responsável vai ser muito importante também na mediação do conteúdo durante as aulas. Principalmente no início, até a gente conhecer a criança, conhecer como é que ela se regula, conhecer como é que ela aprende. Aí com o tempo a gente pode até ir tirando esse suporte do responsável e a criança já vai ficando mais independente na piscina. E aí com o aprendizado que ela vai tendo, vai aprendendo a sobreviver, vai aprendendo as técnicas do crau, do costas, por exemplo. Aí nós temos alunos inclusive que já foram encaminhados para as turmas regulares de escolinha de natação. Para continuar o aprendizado da técnica dos nados. Devido à evolução que tiver. Pois é, isso é muito bacana, até quero te perguntar, deve ser muito estimulante para vocês continuarem esse trabalho. Ver a evolução. Às vezes pequena evolução já é uma grande vitória, né? Sim, é maravilhoso. Às vezes o fato de ficar com óculos a aula toda, que a criança tem uma sensibilidade ali que não suporta material, mas ela vai ficando 10 minutos, depois vai ficando 15, meia hora, quando vê está ficando a aula toda. E a gente costuma comemorar cada vitória com a criança e com o responsável também. Porque para eles é fundamental e para nós também, como profissional, e a gente aprende muito com eles. É uma troca boa. É uma troca maravilhosa. Essa questão do responsável é fundamental, como você falou, queria que você falasse um pouquinho dessa parceria com a família. A família precisa estar com a gente, principalmente no início, para ajudar a gente a lidar com a criança. Então cada criança tem o seu jeito de ser, tem as suas características específicas e muitas vezes a criança não fala. Então é a família que vai fazendo essa ponte com a gente. O fato de estar também a mãe ou o pai participando da atividade, da interação, Às vezes o pai trabalha, tem as terapias com os terapeutas e a presença do pai ou da mãe na água nesse momento também faz diferença. É um momento em que eles estão juntos, interagindo. Então para a criança é um estímulo muito interessante. Aquele momento de atenção total, né? Sai celular, sai telefonema, sai trabalho. É aquele momento... Exatamente, exatamente. É um desafio, eu sei que é um desafio. Tem muitas mães que têm dificuldade de entrar na água junto, né? Mas vale a pena o investimento. É uma dedicação. Nós temos muitas mães, muitos pais muito dedicados aqui, que estão sempre junto da sua criança. É muito importante essa parceria. Você que conhece bem, que estuda o transtorno do espectro autista, Quais os principais benefícios de uma atividade como essa, como a natação, Para o desenvolvimento das crianças, dos jovens? A criança autista normalmente tem muito gosto pela água. Eles ficam muito à vontade, eles gostam muito. Tem a questão sensorial que na água eles se sentem muito bem. Então a criança aprender as técnicas de sobrevivência é fundamental para ela estar preparada Para ir para uma praia, para ir para uma piscina que não dá pé. Então isso é o principal, prevenção de acidente com crianças autistas, né? Porque o índice de afogamento é alto, infelizmente. E posterior a isso, a criança aprender mesmo a se deslocar, aprender a fazer um mergulho lá no fundo. Então a gente vai dando para ela de forma lúdica, dentro da capacidade dela, Todas essas técnicas vai ensinando junto com a mediação do pai ou da mãe, do responsável ali junto. E a criança vai aprendendo, vai evoluindo nesse sentido. Junto com isso, a gente também trabalha a parte cognitiva, né? Então, por exemplo, coloca lá uma argolinha vermelha no fundo da água e tem outra argolinha vermelha fora da água. Ela tem que fazer o pareamento, faz o pareamento de cores. Quando ela volta a gente já pergunta, que cor é essa? Ela tem que falar, ela tem que verbalizar. Então, para ela, esse estímulo verbal também é importantíssimo, né? E no final da aula, a gente sempre faz uma brincadeira para eles se socializarem entre eles. Então, um jogo de bola, uma atividade de pega-pega. Então, essa parte também é trabalhada durante as aulas. O objetivo é proporcionar o desenvolvimento da criança em vários aspectos, como o aumento da habilidade motora, melhora da cognição, independência, sociabilidade, efeito calmante e aumento da linguagem e da comunicação. Juliana hoje não entrou na piscina, mas observa o filho Akin se divertir e aprender junto com o pai. Todas as terapias são muito importantes para as crianças, principalmente para o meu filho é muito bom, porque ele ama água, natação já é uma atividade que ele já gosta muito. Então, essa oportunidade de a gente fazer parte desse projeto, todas as crianças, como eu estava falando, gastam muita energia, já vêm com disposição, depois têm bastante apetite, ficam com disposição o dia inteiro. Então, esse projeto está sendo maravilhoso para a gente poder participar também. O projeto Aquário Especial começou em 2022. A Cláudia vai contar para a gente sobre esse início, né? Então, o Aquário Especial começou em maio de 2022, foi uma ideia do nosso antigo diretor, o Adolfo. E uma das intenções era justamente colocar o clube, já que o clube tem um funho social, também dar um retorno à sociedade através dessa ação filantrópica, de oferecer as turmas de natação para as crianças com TEA de maneira gratuita. E aí, no início, vocês, até a história é curiosa, porque no início vocês tiveram dificuldade de preencher as vagas. Isso, a gente até fez uma divulgação, fizemos várias divulgações, mas até então a gente nunca conseguiu preencher todas as turmas na época. E aí, de repente, surgiu essa oportunidade desse projeto da prefeitura, no qual a gente foi contemplado. E tanto a professora Fran como eu, nós estamos fazendo pós em autismo, e a professora Fran ainda colocou assim, ah, posso divulgar em um dos nossos grupos? E eu falei assim, claro que pode, porque a gente tem que agora, nós ampliamos de 18 para 24 vagas, e nós falamos assim, a gente precisa colocar essas 24 crianças. Precisa honrar o projeto. É honrar o projeto. E aí, o que aconteceu? A gente colocou num dos grupos de estudos da professora Fran, que é sobre autismo, e caiu na mão certa das pessoas certas, da comunidade certa, e de repente fez esse sucesso que fez, pela busca das vagas, em busca da aula de natação para as crianças com TEA. E de repente, em 24 horas, as vagas preencheram-se todas, graças a Deus. E agora a gente está com uma lista de espera, para quem quiser depois dar sequência, esse projeto vai até dia 31 de dezembro. Após isso, as pessoas que não quiserem continuar, ou não tiverem condições de continuar, elas podem fazer a solicitação, através da comprovação de renda, solicitando vagas, bolsas, com até 80% de desconto ou não. Mas, no momento, a gente não tem mais as vaguinhas, graças a Deus. Temos, sim, uma lista de espera, que as pessoas podem estar nos procurando e garantindo ali a sua participação, conforme a demanda das vagas que vão sendo disponibilizadas. Acho que nem vocês imaginavam que teria tanta demanda, né? Com certeza. Para nós foi uma surpresa muito grande ver a necessidade e a quantidade de famílias, a quantidade de crianças com TEA, que antigamente era uma coisa que não era falada tão abertamente, é uma coisa que, de alguns anos para cá, os pais estão tendo esta liberdade, se sentindo mais à vontade para chegar e colocar, né? Seja na escola, seja aqui na aula de natação, olha, meu filho é uma criança especial, meu filho tem transtorno do espectro autista, né? Iniciativas como essa desse projeto também abrem mais, né? É falar sobre o tema, é colocar o tema na mídia, na vitrine mesmo, assim, né? E falar também da importância de uma atividade física para essas crianças e para esses jovens. Não, com certeza, né? A influência da natação em cima dessas crianças, ela é maravilhosa. A primeira delas, né? É, que eu acho, é o trabalho do desenvolvimento motor em cima deles, né? A gente sabe que as crianças com TEA, muitas vezes, requerem muito suporte, com muitas terapias, e uma delas a gente sabe que é a psicomotricidade, que é a fisioterapia. Outra questão é a cognição dessas crianças, a socialização, o acalmar as estereotipias, trabalhar o equilíbrio. Então, assim, ó, acalma essas crianças. O ambiente aquático, né, com a água quentinha, como é que é o nosso caso, deixa as crianças mais calmas, mais relaxadas, mais tranquilas, para que a gente possa desenvolver um trabalho, até mesmo mais confortável para elas. E bacana também, Cláudia, é a participação dos pais, das mães, dos responsáveis, isso você tem um retorno muito positivo por parte deles, né? Isso, e também, assim, ó, toda vez que uma das crianças consegue, é, sei lá, segurar um, sustentar um olhar com o professor, é, escutar, entender e executar a atividade que foi proposta, quando a criança consegue atingir o objetivo do exercício proposto, os pais, os pais, assim, ó, o sorriso no rosto deles é maravilhoso. Então, isso não tem preço, eu acho que esse momento de interação entre eles também é importantíssimo, tem para o pai e mãe com criança, né, extremamente importante. E eles mesmos vão perceber o quanto seus filhos evoluíram também dentro da aula. Imagino que ninguém falta, né, nessa aula, todos comparecem. Todos comparecem, é difícil faltar, aliás, um dos pré-requisitos para estar dentro do projeto é não faltar. Sempre que faltar, tem que mandar uma justificativa, apresentar um porquê ou um atestado médico, né, afinal de contas, é para ser uma atividade meio que terapêutica também para eles, e por ser também uma vez por semana, eu acho que não justifica, né, o não vir. Hoje conhecemos o Aquário Especial, oportunidade que crianças e jovens com transtorno do espectro autista têm para explorar e ampliar suas potencialidades. Aqui existe o autocuidado, a melhoria da autoestima, segurança e independência no meio aquático, na vida social e familiar. Assim, acontece um crescimento no desenvolvimento corporal, motor, cognitivo, emocional e na qualidade de vida. Um espaço como este garante inclusão e o direito a uma vida melhor. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto